Gente, no programa de hoje, Dia Nacional do Cego, nós temos presente um kit de livros da Eliseth, maravilhoso, já mostrei pra vocês, tem o alfabeto em braile, os números e as historinhas, né, escritas em português e em braile também, isso é bom pra dividir e são histórias lindas, né, 32090021 e os nossos contatos, sorteio só pelo telefone, os contatos pra você falar com a gente, estão aí na internet. Gislaine, me fala uma coisa, só pra completar, você tem filho, marido e, quer dizer... Pode mandar um beijo pra eles? Manda. Beijo, Pepeu, beijo, Marcelo. Aqui, e você, além de fazer essas peças maravilhosas em tricô, vou... Aliás, como é que você vende isso? É o boca a boca. Ah, é o boca a boca, gente. Eu não sou boa vendedora. Ah, pois é, mas olha, gente, as coisas delas são lindas, viu? É Natal, né? Todo mundo querendo dar uma lembrancinha, bem bacana. Olha só, tem bolsa, olha essa bolsa branca aqui, que coisa mais fofa. Olha aqui, essa aqui é pros atleticanos, porque a Frederica é preta e branca. Agora me conta uma coisa, você faz tudo em casa? Lava, passa, cozinha? Faço tudo. Faço tudo? É, faço tudo. Cuido também da educação na escola do meu filho. Eu que fico por conta de, leva, espera terminar uma aula e leva pra outro lugar. Ou seja, gente, ela trabalha o dia inteiro. Júlio, você também, você é dono de casa, porque você divide apartamento com o filho seu, não é isso? Não, é com um amigo. É amigo, gente, que filho, amigo. Mas que ele tem como um filho. É, um filho um pouco mais velho do que ele. Obrigada, Cedinho. Mas aí a gente faz um pouco de tudo em casa. Aí a gente tem que... Tem as norminhas todas. Exatamente, como ele também é deficiente visual, então a gente tem as normas assim. Faca no fundo da pia, com o coste virado pra um lado, pra evitar acidente. Então tem algumas normas de boa convivência dentro de casa pra evitar acidentes. Legal. Agora, Ceguinho, você tá encartado já ou vai ser só em janeiro? Vai ser em janeiro, vou estar em cinco teatros. Ceguinho, olho gordo. Olho grande. Depois eu vou mostrar o DVD dele, gente que ele trouxe até um pra mim. Vou mostrar, deve ser bapho de show lá no Palácio das Artes. Mas eu quero convidar vocês pro projeto, o Comédia de Boteca, que também vai estar na campanha. A gente tá todas as quintas-feiras. E nessa quinta-feira, além da Naila Brizard, do Mágico Reina, que é maravilhoso de mim... Nossa, a Naila Brizard esteve aqui no programa. Maravilhosa. Ela arrasa. Então, nós vamos ter a presença também do Jean Walker, que é o melhor imitador do Michael Jackson do mundo. Ai, que bom. Ele é um taxista em Belsó, amanhã no Guanabara. Aliás, quinta-feira. A informação, por causa de tempo, é no www.ceguinho.com.br. Lá você compra as mesas ou arroba o ceguinho no Twitter. Ah, gente, programão, viu? Eu recomendo. Mas olha só, hoje é dia da coluna. É de graça. Olha só o que tem aí pra você. O compositor baiano Dorival Caymmi recebe homenagem nesta semana aqui na Casa Una de Cultura. E a homenagem, é claro, vem em forma de música, com o show de Mestre Jonas e Marina Bueno. A apresentação está marcada para o dia 15 de dezembro, às 9 horas da noite. As senhas devem ser retiradas uma hora antes. Até o dia 16 de dezembro, a Galeria de Arte da Assembleia apresenta a mostra de artesanato bordados de barra longa. A exposição reúne trabalhos feitos em toalhas de mesa, roupas de cama e estandartes. A galeria fica aberta das 8 da manhã às 6 da tarde. Literatura e música para festejar o fim do ano. É a proposta do Sarau de Natal, realizado por Aline Cântia e Chico do Céu, nos Centros Culturais e Bibliotecas de Belo Horizonte. Dia 15, às 2 da tarde, na Biblioteca Regional Bairro das Indústrias. E dia 17, às 3 da tarde, no Centro Cultural Lagoa do Nado. Juguetes Peregrinos é o espetáculo de formatura dos alunos do Teatro Universitário da UFMG. A peça é uma livre adaptação da obra 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques, em cartaz até o dia 18, às 8 da noite, no espaço Ideal Café Teatro. O Festival Internacional de Corais preparou a edição especial de Natal. Durante todo o mês, os grupos se apresentam em diversos pontos turísticos e igrejas da capital. A programação completa está no site www.festivaldecorais.com.br Tem um monte de coisa, vai pesquisar que tem mais coisa, vai aproveitar a vida que é o que você merece. Agora, gente, voltando aqui ao nosso assunto de ser cego, como é que é fundamental os produtos ter lá escrito em braile? Olha só. A criação do sistema de leitura para cegos é formada por seis pontos em relevo em duas colunas, que formam 63 símbolos diferentes. Normalmente, aplicados em textos literários, na matemática, na música e na informática. Mas, se você fizer uma pesquisa na internet, vai descobrir uma série de produtos bastante curiosos que já utilizam a linguagem em braile, como este moderno relógio, este mouse de computador, algumas revistinhas em quadrinhos e até etiquetas de roupas já são impressas em braile. Tudo para facilitar a vida de quem não enxerga. Este selo foi o primeiro a ser impresso em braile no Brasil. Aliás, por falar em selo, os Correios lançaram este aqui, em homenagem aos 200 anos de nascimento de Luiz Braile, o criador da linguagem mundialmente utilizada pelos cegos. A ideia é lembrar a importância da invenção, que facilita a vida de muita gente. As embalagens mais comuns que apresentam a escrita em braile ficam na geladeira. Nas caixas dos congelados, os pequenos pontinhos chegam a passar despercebidos para a maioria das pessoas. Mas, quem entende a mensagem, diz que a simplicidade do símbolo pode mesmo significar muito. Eu não sei o que é viver como um cego, mas eu acredito que, para ele, isso aqui seja como uma rampa, uma cadeira de rodas. O cara precisa de uma rampa para subir. E aqui o cara precisa de enxergar para saber o que comprar. Essa é a visão dele. Olha só, Júlio, como é que você faz? Você sente falta desses produtos? Sim, Roberta. Alguns produtos têm a informação, por exemplo, se você vai comprar uma lasanha de microondas, está lá a informação. Mas, assim, é muito básica a informação, assim, é lasanha de calabresa, tantas gramas. Só que é um dos produtos, mas, remédios, são poucos os laboratórios farmacêuticos que disponibilizam remédio embrague. Então, assim, você vai tomar um remédio, se tem mais de uma qualidade de remédio, você tem que ter um critério para separá-los, porque, muitas vezes, falta isso. Nossa, gente, dificuldade, hein? É, dificuldade. Agora, você está falando aqui, Frederico, o dinheiro, e o dinheiro? O dinheiro é muito difícil para poder perceber, porque, antigamente, as notas tinham um tamanho até diferente que dava para perceber, mas, hoje, não. Hoje, a gente depende do olho, realmente, de quem enxerga para poder falar. Ou na confiança. Ou na confiança. Eu ponho as notas sempre em ordem decrescente, do maior para o menor, e eu memorizo. As moedas ainda dão, mas o dinheiro, infelizmente, é outra coisa que precisa ser melhorada rapidamente. Olha só, o Anderson Oliveira, pelo Twitter, falou, oi, Roberto, o Júlio é um bom humorista. Trabalhei com ele no Hospital JK, mando um abraço para o Magelo, pelúcia. É, de pelúcia. Aqui, me conta, Júlio, você é humorista também, Júlio? Não, humorista é só quando eu não sou psicólogo, né? O humorista, de verdade, é o Magelo. Eu sou só um contador de piadas. Ah, depois você vem aqui um dia para contar piadas. Mas a maioria de vocês são assim. O que você sugere, Magela? O que precisa de melhorar? Não, umas coisas mais simples. Por exemplo, shampoo e condicionador são todos do mesmo tamanho. E a gente vai perguntar, qual que é shampoo e condicionador? Não, o shampoo azul. Condicionador amarelo. Eu falo, não, eu sou daltônico. Então, já tem algumas fábricas que já estão fazendo isso, mas nem todas fazem. O shampoo, por exemplo, com a tampa para cima, o condicionador com a tampa para baixo. Então, alguns macetes simples que podem ser feitos e que ainda não são feitos. Ah, pois é, Júlio. Vamos, Renan, nós temos que falar mais disso, né? E você, Elisete? O que você quer falar para o pessoal de casa que você não falou? Bom, como eu trabalho com livro com duas escritas, então o que eu gostaria de falar é que os pais deem às suas crianças, os professores também, o livro com duas escritas, porque uma educação de qualidade, como eu já disse, ela tem que desenvolver o tato de todo mundo, inclusive da criança que enxerga, porque isso vai ter um significado na vida da criança. Pois é, até o Fred fala que ele estudou em escola regular e que ele sofreu porque não tinha braille, você acha que tem que estudar em escola regular mesmo, tem que ter o material, né? Com certeza. Ok, gente, acabou o programa, nós vamos terminar com a música correta. Gente, programa de amanhã, olha, importantíssimo, o crack já chegou em 98% das cidades brasileiras. Nós vamos amanhã reunir um grupo, Mães do Crack, tem que mudar essa situação, pode ser diferente, o que que tá sendo feito, o que que precisa de ser feito. É amanhã, é quarta, as oi da noite aqui na Rede Minha, vamos lá, Leone. Tchau, tudo bom, tudo obrigada. Ó, DVD do Seguinho. Ah, é. Vamos lá. Canta aí, Leone. Agora eu vou só fazer um instrumental. Tá, então vamos. Tá, então vamos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto